Mãe África Oh, Mãe África, Mãe Negra de Coração Teu canto é como a chuva perfunda este chão Teu canto é como o sol clareia a nação A dança ginga do pandeiro tambor e violão O canto colar a pintura com a cultura desta nação No rosto um sorriso, um axé, um eterno louvor O negro é ternura, é raça, é obra de arte do Pai Criador Oh, Mãe África, Mãe Negra de Coração Teu canto é como a chuva fecunda este chão Teu canto é como o sol clareia a nação Em rodas celebram a vida até o fervor Convocam os seus orixás, são pais e mães, acolhem o amor Nas guerras resistem com sangue, com lutas e suor Vencendo correntes, canhões, sonhando com o mundo em que não haja dor Oh, Mãe África, Mãe Negra de Coração Teu canto é como a chuva fecunda este chão Teu canto é como o sol clareia a nação Teu canto é como a chuva fecunda este chão Teu canto é como o sol clareia a nação Oi, Mãe África Oh, Mãe África Teu canto é como a chuva fecunda este chão Teu canto é como o sol clareia a nação Teu canto é como a chuva fecunda este chão Teu canto é como a chuva fecunda este chão Teu canto é como a chuva fecunda este chão Teu canto é como a chuva fecunda este chão Teu canto é como a chuva fecunda este chão Teu canto é como a chuva fecunda este chão Teu canto é como a chuva fecunda este chão Teu canto é como a chuva fecunda este chão